Bom, Alice, vem ver o passarinho, Alice. Que lindo, filho, é o passarinho. Tá vendo ele? Que lindo ele, filha. Bom dia, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, gente. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro. E a gente deu esse plano pra hoje, os dois foram cancelados. Então a gente não sabe o que a gente vai fazer nesse feriado ainda. A gente queria ir ver o desfile, né, cívico, mas foi cancelado por causa da chuva. Já vou te mostrar a chuva. E a tarde a gente tinha as fotos de dois anos da Alice e também foi cancelada pela chuva. Então a gente vai remarcar e agora é só pra outubro. Porque até outubro a agenda da Ale, que vai fazer as fotos, né. Que foi quem fez as fotos quando eu tava grávida, quando a Alice fez o ano. Ela já tem a agenda pra setembro, então ficou pra outubro. Mas daí eu te conto, te mostro quando acontecer. Então, olha a chuva. E a chuva tá de lado, gente. Ela tá vindo até aqui na câmera. Acho que acabou de molhar a câmera. Tá uma chuvinha fininha, assim, mais com ventinho, sabe? Então super molha. Ai, molhou tudo a lente. Vou lá secar vocês. Pera. Então, né, não temos muitos planos para hoje, por causa dessa chuvinha. Mas o que for acontecendo, eu vou te mostrando. Quero tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa dos artesanatos que eu estou na minha cabecinha. E também um bolinho pra gente tomar café da tarde. Mas eu vou te mostrando. O que que você tá fazendo? Bolinho. Bolinho. Gente, bolo massa pronta, tá? Tô fazendo este daqui, ó. Vou testar. É chocolate cremoso. Então a gente botou aqui a lista. Vai quebrar o ovo? Pode quebrar, filha. Vai aqui dentro. E o que você bota ali dentro? Uou. Ó, bota ali dentro ali com tudo o ovo. E aí, ó, bota ali. O meu bolo já está no forno Estou monitorando ali Daqui a pouco já vou tirar E agora estou aqui fora Peguei o arame, fiz uma mini guirlanda E esse matinho que eu comprei ontem Daí eu tirei do cabinho Matinho fake, gente Paguei 5 reais Daí tirei todos os Os cabinhos E botei a cola quente aqui para esquentar E vou colar ao redor, está vendo? Para fazer uma guirlanda de matinho Estou com o celular aqui Porque estou gravando Acho que vou postar no insta Talvez eu poste no youtube E no enxote do canal de artesanato também Terminei, gente! Olha que bonitinho que ficou Deu uma trabalheira, tá? Porque a cola quente Não cola o plástico no arame Então, daí eu tentei usar cola instantânea Também não colou Mas deve ter alguma cola Que usa para colar plástico assim, né? Até vou dar uma pesquisada Se eu achar eu coloco aqui embaixo para vocês Coloco escrito aqui na tela Mas o que eu fiz Peguei corda, sabe? Nylon E fui trançando Fui trançando como se eu estivesse costurando O matinho, né? O plástico no arame Daí deu certo Daí só que ele ficou bem fininho Daí os galinhos que sobraram Eu fui colando com cola quente Porque daí o plástico no plástico cola Então eu fui colando em cima, sabe? Até ficar assim, ó Bem cheinha Daí agora é só colocar lá no lugar Vou mostrar para vocês E eu vou postar o videozinho, tá? Eu gravei para o Instagram E vou postar também Como um enxote No canal de artesanato E o pessoal do clima acertou E está perfeitamente Como eles falaram Agora é uma da tarde Uma e pouquinha E a Alice acordou bem cedo da soneca hoje Mas ela foi dormir bem cedo também Ela foi dormir Não era nem uma da tarde E olha só Tá? Agora a chuva parou Mas estava bem fininha, né? E agora parou Parece que deu uma limpadinha Mas assim Será aquela limpadinha Que parece daqui a pouco Vai começar a chover de novo Então está assim Daí a gente vai tomar Um cafezinho da tarde agora Comer um bolinho E acho que depois a gente vai Sair para dar uma passeadinha Eu levo vocês Mas eu amo Aquele morro lá, ó Com as nuvens assim Gente E pensem num bolinho gostoso Nossa, ficou muito bom esse bolinho Provem aí na casa de vocês Ele é para ser assim mesmo Ele é chocolate cremoso, né? Nossa, mas eu achei Com gosto de chocolate meio amargo Tu não achou, amor? Não? A gente falou que não É uma coisa da minha cabeça Tá bom, filha? Bom bolo? Ah, e ali Já respondendo uma pergunta Que esses dias Uma amiga que tu quer Ela fala Grace, você não sente dó Que ela te ajuda a fazer bolo E ela não come? Ela come, gente Ela come todos os bolinhos Que eu faço Já faz bastante tempo Sei lá, desde Quanto tempo? Um ano e pouquinho Acho que ela tinha, né? Um ano Sei lá Um ano e pouco Assim mais ou menos Ela já come Eu acho que perguntaram Por causa do açúcar, né? Nossa, faz um bom tempo Já que ela come Algumas coisas com açúcar A gente cuida Não dar bala Priolito, refrigerante Bolacha recheada Essas coisas a gente não dá E a gente nem pretende dar Quando ela fizer dois anos, né? Porque O indicado é não dar açúcar Até dois anos, né? E Mas a gente Depois quando ela fizer dois anos A gente vai continuar Com a mesma rotina Com ela comendo O que ela já come Então o que ela já come com açúcar Ela vai continuar comendo Como um bolo E as coisas que ela não come Ela vai continuar não comendo, né? A única coisa que eu quero dar É um brigadeirão Pra ela enorme No dia do aniversário dela De dois anos Porque brigadeiro Ela nunca comeu Ela nunca comeu docinho Assim de festa Então quando ela for numa festinha Ela vai comer um docinho Essas coisas assim, né gente? Normal Mas no dia a dia Ela já come algumas coisas Com açúcar É... Às vezes um suco de caixinha Que nem sempre a gente acha 100% integral Essas coisas assim A gente foi com o tempo É... Adaptando, sabe? Deixando mais tranquilo Olha o pescoço dela Tá deixando chegar na câmera Você quer aparecer na câmera? Oi? Oi, pessoal! Ela tá com o pijama dela favorito Porque tá frio Nossa, esse pijama aqui Que a minha amiga mandou A Van Deu de presente pra ela Meu Deus Ela usa, usa, usa E reúsa esse pijama Acho que a roupa de Dona Lise Que eu tinha colocado aqui Ó Já secou Vamos ver, né? Uhum Não secou sim Já vou tirar Gente, tinha uma parte da roupa Que não estava seca ainda Então eu coloquei lá na secadora Mais um pouco Junto com outras roupinhas Pra terminar de secar E olha só a fita Ai, meu cabelo tá uma bagunça Olha a fita linda Que eu achei Eu tinha só um pedaço Dessa fita Eu sempre guardo Essas fitas que eu gosto Eu tenho uma caixa Só escrito aviamento Que eu guardo fita Viés Várias coisinhas Então eu decidi fazer um laço Pra colocar naquela guirlanda De matinho Que eu mostrei pra vocês E eu também achei Uns matinhos Muito fofos Que eu tinha guardado Pra fazer porta guardanapo Nunca tinha feito Então eu decidi usar Um ou outro Não sei Ou todos Também na guirlanda Pra deixar ela mais cheinha Acho que vai ficar legal Daí eu vou mostrar pra vocês Mas vou Fazer o lacinho aqui Não sei se vou fazer grande Não sei se faço pequeno Daí o meinho Eu tenho esse fio de juta Ó Também é um pedaço Não muito grande Que eu também guardo Essas coisas É sempre bom a gente guardar Sabe? Se você gosta de artesanato Claro, né? Então eu vou cortar aqui Colocar O fio de juta Aqui no meio E eu tô meio que Correndo Fazendo hoje Aproveitar que a gente Tá em casa E ele me ajuda A colocar ali na parede Num cantinho Que eu quero, né? Acho que vai ficar legal Eu vou daqui a pouco Lá terminar a guirlanda Daí eu já te mostro, tá? Tudo pronto No esquema Gente, terminei Olha a fofura Botei o lacinho Botei mais uns matinhos Ó Embaixo daquele Ai, eu amei Ficou muito fofinha Fim de tarde Decidimos Sair de casa Pra ir no mercado Comprar umas guloseimas E também dar uma passeadinha Porque essa criança A gente já viu o dia inteiro Ainda bem que a gente cancelou As fotos Assim Não Deu trégua Não Eu sei Não deu trégua A única hora que parou Foi ali uma hora da tarde Mais ou menos Mas depois já começou a chover de novo E assim É uma chuva bem fininha Não é aquela chuva Mas não para Não para nunca O tempo todo Então ainda bem que a gente cancelou mesmo E Esse bebê precisa sair de casa, né? Porque não dá pra ela ir no quintal Inclusive o Paçoca fugiu E foi no quintal Eu esqueci o portãozinho da varanda aberto Ele foi, gente Ele tá Encharcado Oi Não, não, não Não, 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 Paçoca Pode fugir, Paçoca Pode fugir, Alice Não, não, não Não, 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 pessoal Nada de fugir, pessoal Não, 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 não Não, 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 não Olha a filha Ai, gente Olha o cordeirinho ali Ai, meu Deus Que vontade de esmagar Tinha uns que estavam correndo Eles são tão fofos correndo Ali em cima Eu vim aqui ver eles Por favor Aqui, meu Deus Dos céus Oi, Curioso Boa dia, Curioso Olá Olá Esse é muito lindinho Ai, meu Deus do céu Chegamos A mamãe vai mostrar a chuva pro pessoal Olha como a chuva aumentou Que dia gostoso de chuva Não é nem cinco da tarde ainda Agora a montanha está mais bonita Com a nuvem E a gente vai aproveitar esse fim de tarde E o Xande vai colar meus negocinhos aqui Pra fazer mais um cantinho aqui no No corredor, gente Vai ficar aqui, né Lá eu ainda estou decidindo Porque por enquanto eu tirei aquele espelho Com a moldura preta que eu falei pra vocês, né Tirei de lá Daí tem esse cantinho de fotos aqui Que eu amo Aqui vai o Esse cantinho que eu falei pra vocês Estou fazendo Estou fazendo Eu quero manter ele bem branquinho assim No corredor Eu acho que deixa mais claro Então só vou fazer alguma coisa lá no fundo Estou pensando seriamente em Botar novamente Aquele espelho que era comprido, sabe E daí aqui Eu acho que eu nunca mostrei as fotos aqui Dessa nossa parede de fotos pra vocês Deixa eu mostrar Aproveitar esse Eu fiz um esquema Como se fosse contando a nossa história O que que tem aí dentro Bolinha Bolinha, gente Eu chamei minha mãe pra ver Ó, então começa com essa foto aqui Eu, gente, a gente namorava Fazia poucos meses Olha eu com franja de emo Era assim que eu andava O Xande a mesma coisa, né, gente Até essa camiseta Ele tem a mesma camiseta até hoje Ele usa ainda, às vezes, pra sair Aqui é uma foto do nosso casamento Quando a gente casou Daí passou muuuito tempo Até que o Paçoquinha chegou na nossa vida Essa aqui é uma das primeiras fotos do Paçoca Eu acho que foi no dia que ele chegou Essa foto Ele era muito picotico Mas eu amo essa foto Isso aqui era um pé de manjericão Que tinha na porta da casa que a gente morava Não é essa casa aqui Daí depois do Paçoca Tem essa foto aqui Que foi de quando a gente comprou o terreno Aqui onde a gente é Onde é a nossa casa, né Não tem nada ali Era só mato Daí depois aqui Já com a casa construída Eu amo essa foto É no lugar onde a camis casou É lindo Então essas são as fotos da primeira linha aqui, ó Daí depois vai pra cá Que é uma foto grávida Daí depois Tem uma outra nossa também Grávidos Aqui a Alice recém-nascida Que foi no dia que ela ganhou alta no hospital Olha a fofura que ela era Ainda é, né Claro Mas olha isso Muito linda essa fotinho Daí depois Aqui na introdução alimentar Ela rindo, feliz Comendo beterraba E aqui Acho que ela tinha uns 10 meses nessa foto Eu amo essa roupinha Eu guardei Pra um segundo baby É muito fofa E daí assim Daí o que eu vou fazer agora Eu vou tirar algumas fotos Porque eu quero colocar Do ensaio dela de um ano E do ensaio dela de dois anos Então eu vou tirar duas E vou colocar Decidi não colocar mais quadros Porque já tem 10 Tá vendo? E eu acho que é Mais quadros Vai ficar muito, muita coisa Muito assim Muito poluído Então Por exemplo Grávida Tem ali Tá repetido Tem duas fotos Grávida Tu pensa em tirar uma Daí talvez tirar uma Dessas duas aqui Pra poder colocar ela Com um ano E ela com dois anos Mas é isso Agora vamos montar aqui A decoração Gente, sem celular Hoje em dia É só uma coisa de louco Tem até nível Pra ver se o negócio Tá reto Olha ali Que interessante Deixa eu gravar Calma aí, amor O Xande vai colocar Amor, é mais pra baixo Tá quase onde eu quero Botar a guirlanda Isso Olha só Que interessante Daí quando tá nivelado Fica verde, ó Muito interessante Aqui mesmo? Uhum Tchau 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 Jantinha Já aqui cozinhando Fiz um cachorro quente Coloquei cenoura, bastante milho Agora vou deixar aqui Segunda leva de roupinhas Da Alice secou Então vou recolher, dobrar, guardar Fiz um cachorro Fiz um cachorro Jantamos Já lavei a louça E agora eu vou molhar as minhas plantinhas Porque eu estou desde ontem para molhar as coitadas Botei algumas aqui Na minha pia Que daí pode escorrer a água Principalmente as suculentas Que ficam aqui na janela Nas prateleiras Ajuda a mamãe, molha a plantinha Isso A plantinha vai ficar bem agora Muito bem Vou jogar mais uma plantinha Gente, já aproveitando Depois de molhar as nossas plantinhas Para vir aqui finalizar este vlog Para vocês Espero que vocês tenham gostado De passar este feriado com a gente De ver o novo cantinho de decoração Que está se formando aqui em casa E do nosso dia A gente vai se ver no próximo vídeo Amanhã o Xande pegou a tinta Para mim hoje Porque ela fica embaixo da casa Num lugar assim Que a gente Colocou tipo um estoque Dessas coisas de obra Sabe? E daí estava lá Daí eu Eu tenho medo de ir embaixo da casa Porque eu tenho medo de ter bicho Mas aí o Xande Aproveitou que estava hoje em casa Pegou a tinta para mim Então amanhã a gente vai pintar E eu mostro para vocês No próximo vlog Então a gente Se despede aqui Um beijo enorme Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Um beijo Deus abençoe Tchau Tchau